Filosofia 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 Quando comecei a estudar filosofia, o meu professor, Gert, indicou um livro chamado Introdução à Filosofia de um professor espanhol, Garcia Morente, que é uma espécie de panorama da filosofia ocidental de uma maneira acessível, fácil para todo mundo. E ele parte exatamente da dualidade fundamental de sujeito e objeto, dizendo que no começo da filosofia a ênfase era no objeto. O sujeito não foi muito discutido nem por Platão, nem por Aristóteles, nem pelos escolásticos. O que interessava era o objeto, era o ser, era a realidade, era o que não sou eu, aquilo que está além de mim. Isso aí, e não isto aqui. E que a revolução, a primeira grande revolução filosófica acontece na história ocidental com a filosofia moderna, o racionalismo de Descartes, Spinoza, Leibniz, que deslocam, principalmente Descartes, deslocam a ênfase do objeto para o sujeito. A frase famosa de Descartes é, penso, logo existo. Quer dizer, ele coloca o pensamento que é subjetivo antes da existência que é objetiva. E é o pensamento subjetivo que o autoriza a acreditar na existência do objeto. Essa tendência de valorização do sujeito cresceu na filosofia ocidental. no empirismo em inglês é absoluta, porque no empirismo coloca em questão até a própria substancialidade do objeto, porque tudo são experiências do sujeito. São impressões sensoriais que, arbitrariamente, o sujeito dizem que constitui um objeto. objeto. Agora, o que existe é que você vê, você ouve, você cheira, você sente o gosto, você toca. E a reunião dessas experiências sensoriais é que lhe permitem dizer que fora de você tem um objeto. E a filosofia clássica alemã, Kant, Fichte, é toda uma filosofia feita a partir do sujeito. As categorias inatas de Kant, sempre um objeto é um resultado de uma experiência de um testemunho do sujeito. E essa tendência continuou mesmo quando Hegel, que partiu do sujeito, mas para uma filosofia ambiciosa que chegasse ao seco no seu final, através do Hegel, que bolou a importância da história. Depois há uma questão que vai ser posta em questão muito aqui, que Heidegger disse que essa história que nós conhecemos como história não é história. ele chama de historiografia ou uma coisa historial. A verdadeira história é a história do ser. Essa é uma falsa história. É uma história feita de quê? De lembranças, memórias, documentos que podem ser críveis ou não, não se tendo nenhum critério absoluto para saber se aquele documento realmente registra o que aconteceu ou não. Quer dizer, é uma espécie de ficção considerada espelho da verdade ou a verdade. Mas foi Hegel que fez essa história e Marx acreditou propriamente nela. E acredita também no método de estudá-la, de entendê-la, que é um método dialético. que Marx fez, a única coisa que Marx fez foi virar de cabeça para baixo, de perna para cima, de perna para baixo. E Hegel estaria com a cabeça embaixo e os pés em cima. Mas, surgiu aí depois de Hegel, que pode ser considerado então a culminância da filosofia ocidental desse tipo, um protesto. E começou com um humilde pensador dinamarquês chamado Seren Kierkegaard, que se atreveu a criticar Hegel. Fez até uma comparação, uma metáfora muito interessante, dizendo que Hegel, como filósofo, é como um homem muito rico que tivesse construído uma mansão para ele viver, um palacete cheio de aposentos luxuosos, salas, quartos, etc. e depois vai morar numa pocilga que é a casinha do porteiro. Para marcar a diferença entre o que é a vida, o que é a vida de um filósofo como Hegel, que nunca fez nada na vida, a não ser filosofado. Teve uma vida sem graça, mas construiu um palácio filosófico espantoso. E o que nos interessa é a vida, a existência. E com esse argumento ele iniciou o movimento da filosofia existencialista. E depois foi seguida por cristãos como Karl Jaspers, Gabriel Marcel, ou por ateus como Sartre, ou por caras dúbios como Heidegger. Heidegger tem um costume muito engraçado. Toda vez que Heidegger escreve Deus, escreve assim isso, teria vindo de Deus ou deuses. Ele sempre bota a alternativa do monoteísmo para o politeísmo. Coisa de alemão. Nietzsche já dizia que o politeísmo era muito mais sensato que o monoteísmo. A única teologia que fazia sentido era a teologia politeísta. Porque os deuses são mais parecidos com os seres humanos do que esse Deus único e todo poderoso que é completamente estranho ao ser humano. que eram os deuses do monoteísmo do Oriente Médio. Aqueles povos do Oriente Médio, judeus, árabes, etc. que fizeram o monoteísmo a partir de um egípcio Akenaton, um imperador, que tinha uma religião de não sei quantos mil deuses e disse que naqueles deuses não valiam, só valiam que era ele mesmo. Ele mesmo é que era o Deus único, o filho deus único, sei lá. Era o Deus Sol. Então esse é o panorama geral do existencialismo que desloca totalmente o foco do pensamento do ser ou do que a filosofia que você ainda achava que era o ser para o indivíduo humano, para o ser humano, para esse que somos. Eu lembro logo da famosa fala de Sófocles na Antígona que diz assim esse mundo é cheio de coisas estranhas mas a mais estranha mas a mais estranha de todas é o ser humano. Então isso que os existencialistas queriam saber o que era o ser humano, o que é a existência humana. Sapri se dedicou inteiramente a isso no seu primeiro esforço filosófico que esse é o conteúdo do livro do seu famoso tratado do ser e o nada que é um livro grosso que meu professor Gertsch fazia piada dizendo que era um livro que tratava do ser em 40 páginas e tratava do nada em 600. Porque o que interessa ali para Sartre é o nada porque o nada de Sartre é uma espécie de rachadura do ser provocada pela existência da consciência humana. Se não há a consciência humana o que interessa o ser? É uma massa amorfa pode ter planeta, montanha, mar, o que seja mas tudo sem significado. O significado é o nada essa fissura do ser que é o nada que é o ser para si. É um nada por quê? Porque é um nada cadê? Onde é que está a consciência? Você não pode chegar a consciência nem pegar a consciência nem nada é um nada é uma abstração. Você sabe que existe porque você está consciente. Mas e isso esse é o grande problema filosófico de Sartre não ser o nada é esse nada que é o ser para si letra repulso a. eu acho que eu escrevi sobre Sartre em todos os temas assim filosóficos que eu como jornalista jornalista filosófico vamos dizer assim mais me ocupei foi um Sartre já que Sartre era uma notícia permanente na na mesmedia não era Heidegger que Heidegger só é falado nas universidades aliás tem uma historinha sobre Heidegger que diz que o Heidegger estava no seu projeto de trabalho quando a empregada chegou ele disse assim Heidegger o senhor tem uma visita aí ele se anunciou quer falar com o senhor o nome dele é Jean Paul Sartre e o Heidegger diz assim não falo com jornalistas ou seja o Heidegger nem sequer conhecia um verdadeiro filósofo em Sartre Sartre era qualquer coisa mas o Heidegger escreveu esse livro ainda na juventude que é a primeira obra fundamental dele que deve ser lida eu aconselharia aos que estiverem interessados em Heidegger e começarem por três livros o primeiro é obrigatório é o ser e o tempo que foi esse livro que fez a fama de Heidegger o segundo é um livrinho que foi traduzido aqui no Brasil pelo Emanuel Carneiro de Jean chamado Introdução à Metafísica é um livro que mostra o Heidegger Alexandre claro que ele fez uma analítica existencial em o ser e o tempo mas que isso é apenas uma preparação para o que ele quer realmente fazer que é uma filosofia do ser é uma uma meditação sobre o ser que foi se desenvolvendo nos livros seguintes até chegar a a esse livro que ele deixou para publicação póstuma mas foi traduzido aqui também para o português pelo Marcos Casanova que o o título original é O Acontecimento é uma palavra só eu não sei nada de alemão por isso posso pronunciar errado mas é que significa acontecimento ocorrência e que o tradutor já aproveitou para dar uma explicação botando o texto de um acontecimento apropriativo então esses três livros marcam a primeira fase do Heidegger a transição e a última fase do Heidegger que é essa pretensão absurda segundo o Claudio Naranco de querer falar sobre o ser ou de filosofar sobre o ser quando é uma coisa que os orientais sabem muito bem que é impossível isso vamos falar em seguida quando começar a falar da contracultura foi a contracultura que me apresentou o pensamento oriental eu me interessei em saber sobre hinduísmo budismo taoísmo zen budismo tudo por causa da contracultura adianto que o meu favorito é o zen budismo onde não tem muito papo aliás não tem nenhum só historinhas engraçadas mas foi através da contracultura que o pensamento do oriente chegou até nós e Heidegger tem consciência disso e Heidegger certamente tem uma concepção do ser que mais se aproxima a concepção não dualista de muitas dessas filosofias mesmo no hinduísmo que é de maneira geral dualista tem a vedanta não dualista de Shankara no budismo essa posição se radicaliza completamente é totalmente não dualista não tem nenhum deus nem nenhuma divindade nem nada só tem a iluminação é o sunyata o vazio e e a mente que se aquieta completamente nesse sunyata ou ou o zen que o zen é pura ação não tem nem meditação o zen é é você sentar e não fazer nada pra mim atualmente é perfeito sentar e não fazer nada é perfeito a única coisa que tem que eles fazem isso nos bosteiros e tem um mestre com uma um cajado do que o cara se o cara começa a dormir ele dá uma porrada pra acordar mas então isso vai ser assunto nosso próximo e e vamos ficar no Heidegger aliás antes desse assunto do oriente nós temos que ver umas coisinhas da analítica existencial do Heidegger principalmente uma caracterização do ser humano como o ser para a morte até a próxima